Perto de completar três anos do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, o caso ganhou mais um capítulo. O piloto e o copiloto do avião que transportava a cantora e sua equipe foram indiciados pelo crime de homicídio culposo, que é quando não se tem a intenção de matar. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que houve imprudência e negligência dos dois profissionais. Eles não teriam seguido os procedimentos padrões do avião e da carta de recomendações da aeronáutica. Como os dois indiciados, piloto e copiloto, também morreram no acidente, o inquérito agora é encaminhado à justiça com a recomendação de arquivamento. Nesse caso, há a extinção de punibilidade e o caso é encerrado. Os manuais de procedimento dessa aeronáutica, ela determinava do que deveria analisar previamente a existência da possibilidade de um ovo via dentro. Então, era um dever que tinha incomodado a aeronáutica ter feito essa análise prévia. O acidente aconteceu no dia 5 de novembro de 2021, perto de Caratinga, em Minas Gerais. Marília Mendonça tinha um show na cidade e se apresentaria pela segunda vez em Caratinga. Na queda, além da cantora, do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e do copiloto Tarcísio Pessoa Viana, também morreram o tio e assessor de Marília, a Biciele Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro. Segundo a ANAC, o avião estava em situação regular. Ele foi fretado pela cantora para o transporte dela e da equipe para esse show em Caratinga. Marília Mendonça vendeu o avião que tinha durante a pandemia e, desde então, era comum fretar aeronaves para fazer shows por todo o Brasil. Segundo a Polícia Civil de Minas, durante o trabalho de investigação que envolveu vários órgãos, foram descartadas as hipóteses de falha mecânica e também de que o piloto e copiloto tenham passado mal. Na medida que as provas foram sendo produzidas, a gente caminhou para uma negligência, para uma impotência dos pilotos. O relatório final do CENIPA, que é o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, também apontou que a avaliação inadequada dos pilotos contribuiu para a queda do avião. Ainda no relatório, ficou apontado que a decisão de se aproximar da pista, a uma distância maior do que era o esperado para o avião daquele tamanho, pode ter sido tomada de forma inconsciente pelos pilotos, por causa da vasta experiência que os dois tinham na aviação comercial. A polícia também disse que o local onde o acidente aconteceu não precisava estar sinalizado, já que existia a previsão das torres de energia no plano de voo, e que os tripulantes teriam saído da área de proteção do aeródromo de Caratinga. O manual da aeronave, ele determina uma velocidade e tempo para fazer essa perna do vento. E o que ficou evidenciado é que os pilotos ultrapassaram essa perna do vento, não respeitando o que o manual da aeronave dispõe. E aí, ao sair, ao ultrapassar, eles saíram da zona de proteção do aeródromo, e aí, qualquer responsabilidade de antena, de voo, de qualquer obstáculo, cabia aos pilotos observados. Muito diferente é os objetivos de uma investigação do Centro Nacional de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, que não busca determinar responsáveis, culpados pela causa. Nesse relatório final do CENIPA, aí sim, vamos ver os fatores contribuintes, determinantes, e verificaremos também sobre as recomendações de segurança que serão utilizadas por toda a aviação.